E hoje, sai de cima da linha de radeira E hoje, sai de cima da linha de radeira E hoje, sai de cima da linha de radeira E hoje, sai de cima da linha de radeira E hoje, sai de cima da linha de radeira E hoje, sai de cima da linha de radeira E hoje, sai de cima da linha de radeira E hoje, sai de cima da linha de radeira E hoje, sai de cima da linha de radeira